Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a nossa aula chama-se Força de Trabalho no Brasil Colonial. Vamos entender o período de escravidão no Brasil, vamos entender um pouco do contexto da sociedade do Brasil colonial, e toda a problemática envolvendo sociedade, marcada inclusive pela questão da hierarquia, organização dos engenhos de açúcar, o coração centro pulsante do Brasil colonial. Tenham todos bem-vindos, uma ótima aula para todos nós, e vamos lá, vamos começar. Primeiro slide, sociedade colonial. Nós temos aqui, como o Sr. Roubar comentou com vocês, o pilar econômico da sociedade colonial brasileira, a produção do açúcar, os engenhos de açúcar. Entre os séculos XVI e XVII, os engenhos eram o centro das organizações sociais da colônia. extremamente hierarquizada, existe uma elite branca, dona de escravizados, senhores de escravos, e temos os trabalhadores, a mão de obra, um grupo indígena, também foram escravizados, em menor número, e um grande número de mão de obra africana, que vieram trabalhar no Brasil, escravizados. Professor, esse termo, escravo, escravizado, por quê, professor? Porque quando a gente fala a palavra escravo, parece que é uma coisa inerente à pessoa, da ideia que a pessoa nasceu, que é uma condição dela, que é uma coisa inata dela, nasceu para ser aquilo. Ninguém nasceu para ser escravo. Fomos construídos socialmente, são situações históricas que marcam o que nós chamamos de escravizado. A pessoa é livre, todos somos livres, todos somos iguais. Aí, num processo histórico, no nosso caso aqui de colonização, a partir do século XVI, portugueses, espanhóis, vão para a África, ingleses também, em menor quantidade, mas também tem, atualmente mais depois, com a colonização, o povoamento das 13 colônias, também tem uma forte migração de africanos para a parte das 13 colônias, que hoje é atual Estados Unidos. Então, nós temos uma escravização. Ninguém nasce escravo, não é uma coisa natural. E isso, por isso que a palavra escravo ou escravizado tem uma grande diferença. E hoje, na história, gostamos mais de usar o termo escravizado. A pessoa foi escravizada. Ela não é uma escrava. Ok? O coração é o engenho. Pô, galera do Nordeste aí, tive a oportunidade de conhecer a cidade Redenção, no Ceará, 50 quilômetros de Fortaleza, uma cidade que vive história, exala história Brasil colonial. E tinha um museu, o Museu da Senzala, marcava bem aquilo que a gente entende como engenho. Professor, o que é um engenho? Para a palavra engenho, já dá a entender que parece que é só a oficina, onde que é feito o açúcar, onde que é moído a cana, onde eles fazem o melaço. Na verdade, a palavra engenho não é só isso. É todo o complexo. Então, se nós estivéssemos no século XVI, século XVII, século XVIII, e eu falasse, olha, estou indo no engenho do senhor fulano, você estava indo no grande complexo, que tem a casa grande, que tem a senzala dos escravos, dos escravizados, que tem a lavoura de cana-de-açúcar, que tem a oficina, que nós acabamos de comentar, que tem a onde faz o mestre do açúcar, que faz o melaço, todo esse complexo gigante, tem um pomar, tem um rio, todo esse complexo, nós usamos o termo engenho. Houve um período, alguns historiadores mais antigos, tradicionais, chegaram a arriscar os a falar que era um período de um feudalismo no Brasil. É extremamente rechaçado já essa ideia, está completamente ignorada, é uma outra situação histórica, não dá para comparar o feudo com o engenho brasileiro, é outra situação, não só por questões estéticas, de castelo, de nobres, vassalos, suzeranos, mas porque o engenho também é uma outra dinâmica social, com outras leis, com outras regras, outros costumes. Então, estamos aqui já ignorando a ideia de feudo. A palavra que nós usamos é engenho, e engenho não é mais apenas a ideia do engenho, a oficina, mas sim tudo, o complexo. A grande fazenda, usamos o termo de engenho. Capitanias Hereditárias, 1532, vocês tiveram essa nossa aula, governo geral, quando tem essa ideia de centralizar em Salvador, cidade mais antiga, capitanias hereditárias São Vicente e Pernambucas, que tiveram maior êxito na economia com a cana-de-açúcar, e destaque para governo geral, 1548, quando a coroa portuguesa tentou fazer essa centralização política na cidade de Salvador, para tentar criar uma ligação mais forte entre colônia, Brasil, e metrópole Portugal. Até para ser mais estimuloso para os portugueses virem trabalhar no Brasil. aqui, o que aconteceu? Nós temos uma ótima produção no século XIX de um pintor francês, ele criou uma ideia de uma missão artística francesa, chamada Jean-Baptiste Debré, ele faz parte dessa missão, são vários artistas, e o Baptiste Debré vem para cá, e ele vai retratando em cotidiano, nas suas pinturas, várias cenas dos momentos que ele estava vendo dentro de uma casa grande, que é uma cena típica de uma casa grande, africanos escravizados e senhores brancos convivem no interior das casas. Aí você vê crianças, filhos de escravizados, as pessoas, mordomo, o senhor, a senhora da casa grande, e uma ligação muito próxima, uma relação muito próxima com os chamados escravizados da casa grande, tinha essa diferença também. Aqui nós já estamos vendo uma ideia de um engenho manual, lembrando que a palavra engenho, o engenho de açúcar, não é só a oficina. Essa obra de arte chama muito a atenção, galera do estúdio que deve estar dando um foco especial para vocês aqui, para nós. Alguns especialistas falam até que havia uma discussão sobre que lado estava sendo dirigido, os dois escravos levando a manivela, não bate com a mesma linha, a mesma posição, que o outro escravizado está colocando a cana para moer aqui na moagem. Alguns especialistas, alguns teóricos, levaram algumas hipóteses dizendo que esse olhar, essa linha voltada para cá era uma crítica dizendo que a sociedade estava andando para outro lado, etc, etc. Mas está aqui um cotidiano, 1822, africano escravizados produzindo a mão de obra, trabalhando com a mão de obra na produção do açúcar no Brasil colonial. Sociedade colonial, então nós temos aqui em torno dos engenhos, o senhor Roberto comentou, a organização social, famílias com modelo patriarcais, o homem, o pai, o senhor de escravo é o chefe da família, nós temos essa vestimenta, característica de alimentação muito europeia ainda, laços sociais criados através de casamentos arranjados entre os senhores de escravos, entre a elite branca, e o que se fala hoje na história é desconstruir aquela ideia que o escravizado não tem, como diz o outro, não tinha voz, não tinha ideia, não tinha opinião. Vocês viram, eu retorno nessa imagem, inclusive, uma ligação, uma relação, uma proximidade muito grande entre crianças, fala-se muito que crianças e filhos de escravizados, filhos de homens brancos, brincando ali naquele terreiro, ali como diz o outro, do engenho, muito próximo, criando, crescendo junto, é uma relação muito próxima, como diz o outro, o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro brinquedo, dividindo os mesmos espaços. Então é uma sociedade, apesar de ser hierarquizada, quem é escravizado, quem é homem branco, quem é mulher branca livre, mas é uma sociedade muito próxima, uma relação muito intrínseca, e nisso vai se criando, então, uma sociedade diferente, não é cada um, ah, o escravizado não pode pisar aqui, como diz o outro, ah, aqui é só o espaço do homem branco, na verdade, tem uma relação dinâmica da sociedade muito próxima, e isso, inclusive, não impede de ter, inclusive, histórias, senhores brancos, que se relacionam com escravizadas, histórias de filhos, de escravizadas, como o senhor do engenho, e o filho do engenho, como diz o outro, se apaixonando pela filha da escravizada, e é uma, essa relação, esse lado emocional muito próximo, vai criando o que nós chamamos dessa sociedade colonial brasileira, complexidade social, presença de diferentes grupos africanos, indígenas, escravizados, formavam a sociedade do Brasil colonial, que o senhor Roberto falou, aqui uma força de mão de obra indígena, ah, porque colocam, infelizmente, alguns livros de história, principalmente, os historiadores mais tradicionais, falavam assim, ah, porque a mão de obra indígena não foi tão usada somente no início para a exploração do pau-brasil, logo após 1548, com o governo geral, começou toda uma leva de vinda de navios negreiros trazendo africanos para o Brasil, é isso, até aí, até esse ponto correto, acredita-se que entre 2 a 5 milhões de africanos vieram trabalhar no Brasil, vieram morar no Brasil, foram escravizados e foram vendidos em mercado de escravos do Brasil, mas, negar que o índio, que o povo originário da América, acho que o conceito na história hoje que nós mais estamos utilizando não é mais nem a palavra mais indígena, até porque vocês viram nas aulas passadas, a palavra índio vem de Índia, porque o Cristóvão Colombo, extremamente bem correto, ironicamente falando, acreditava que ele tinha chego às Índias em 1492, mas, na verdade, ele tinha chego, era na América, na América Central, naquelas regiões das Antilhas, nas ilhas Antilhas, mas ele achou que era Índia e chamou os povos nativos, os povos originais daquela região de índios, achando que era Índia. Então, hoje nós temos uma outra concepção e o conceito mais correto, a terminologia mais correta desses povos nativos, nós usamos o termo de povos originários da América. Aqui, uma imagem também do Debré, essa missão francesa de representar através da pintura, são uma família indígena sendo escravizada na floresta, sendo levada para ser vendida nos mercados de escravos, é bem aquela ideia inclusive de bandeiras, apesar que não é ainda o bandeirantismo aqui, mas aqui é bem aquela coisa do apressamento, pessoas que são especializadas em escravizar, em entrar na floresta, conhecem a floresta, inclusive não por acaso, são, essas espécies de soldados aqui, são na verdade indígenas, são povos nativos que se tornaram vendedores de escravos, inclusive ganhavam a vida desse jeito. Força de trabalho indígena, escravização dos indígenas era extremamente conflituosa, houve uma presença jesuítica, a partir, inclusive, mais depois do governo geral, que era uma missão de catequizar os índios, eles são contra a escravização dos indígenas, porque a missão deles é catequizar os indígenas, no entanto, existem muitas histórias de uma relação, inclusive, conflitante, padres jesuítas tentando proteger os povos nativos que foram catequizados dentro das missões que são as aldeias jesuíticas, onde eles moravam ali, essas aldeias eram atacadas por bandeirantes, por pessoas que viviam da escravidão e roubavam ou tentavam escravizar em uma situação de guerra, de conflito, de invasão, escravizando esses nativos e vendendo nas feiras de escravos. Havia um conceito de guerra justa, também utilizada nessa época, se por acaso você tinha um engenho que é aumentar o teu limite de lavoura, ah, mas tem uma tribo ali, tá, mas então manda eles irem mais pra lá, porque eu vou aumentar aqui a minha lavoura de cano-de-açúcar. Ah, mas eles estão ali com resistência, fecharam ali a estrada, pegaram ali arco e flecha, então eles são hostis. Segundo diz a coroa portuguesa, eu posso matá-lo, eu posso enfrentá-lo, porque ele está prejudicando o progresso da coroa portuguesa, é a chamada guerra justa. Eu ofereci a todos os indígenas se catequizarem, sair das tribos e morarem nas missões jesuíticas ou irem mais pra floresta. Se eles estão atrapalhando, estão revidando, atacando minha lavoura, ou mesmo proibindo, ou interferindo na expansão da minha lavoura, é uma guerra justa, eu posso matá-lo. Força de trabalho indígena, vamos fechar aqui com vocês. Implantação da lavoura de cano-de-açúcar nos engenhos de produção de açúcar, as relações sociais dentro do Brasil mudaram definitivamente. Em princípio, optou-se por escravizar indígenas, grupos considerados hostis, o que aumentou as guerras entre portugueses e nativos e entre os próprios indígenas. Depois, a coroa opta por investir no mercado de africanos que passaram a ser trazidos ao Brasil em 1548. Mas, por favor, vamos desconstruir aquela ideia que os portugueses optaram por usar a mão de obra escrava africana porque eles são mais aptos ao trabalho, porque os indígenas não, eles não eram aptos, eles não tinham a cultura de trabalhar. Uma coisa é o modelo de vida indígena, mas dizer que eles não foram escravizados, foram. Existe um conflito, e isso que nós estamos hoje discutindo nessa aula. Muitos povos indígenas foram escravizados, vendidos como escravos em engenhos de cana de açúcar. É isso que, inclusive, o historiador indígena Ailton Krenak discute muito sobre isso. Essa espécie de omitir da história a presença indígena escravizada, uma espécie de negacionismo da história dos indígenas escravizados. Eu fecho com vocês aí, meninos. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido um pouco, junto com o tanto que eu estou aprendendo junto com vocês aí nessas aulas. E, como sempre, a gente fecha nossa aula com foco, força no estudo, um pouquinho de fé no coração, não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu, galera! Obrigado! Obrigado!